Temos o que você precisa. Quando você precisa comprar fluidos, é difícil realmente ver a diferença, não é? Eles vêm em uma embalagem fechada, entram no seu equipamento e alguns têm preços mais altos. É, bom, com os fluidos CAT é fácil ver a diferença. Você não vai se arrepender. Suas peças durarão mais, suas máquinas ganharão tempo de atividade e precisarão de menos trocas de óleo. É por isso que criamos os fluidos e filtros CAT, para ajudar no seu resultado final. Vamos olhar com atenção. É importante que você saiba uma coisa. Os fluidos CAT foram projetados por nossos especialistas para tirar o máximo do seu equipamento CAT. Tudo começa pela formulação. As especificações dos fluidos são definidos por especialistas e todos os fluidos são desenvolvidos junto com os componentes em que serão aplicados, o que otimiza a capacidade de todo o sistema. Em instalações do mais alto nível, misturamos fluidos com segurança, qualidade e confiabilidade sem igual. Depois testamos desde o laboratório até o uso em campo, para garantir que os fluidos produzam resultados reais. Como neste rigoroso teste de aplicação, veja a diferença entre usar óleo CAT e um óleo comum da concorrência. E os intervalos de drenagem de óleo? Estudos mostram que os fluidos CAT podem durar 50% mais, ou até mesmo 3 vezes mais do que os da concorrência. Imagine, em vez de 3 trocas de óleo, fazer apenas uma. A realidade é uma só. As horas extras, a resistência à oxidação, a estabilidade de viscosidade, não é somente para cobrar um pouco mais. Tudo é feito porque nos preocupamos em proteger o seu investimento. Essa é a verdadeira diferença. E é uma diferença que realmente importa. Sejam filtros ou fluidos CAT, seu revendedor CAT está pronto para lhe dar aquela força. Agora você já sabe, chegou a hora de fazer menos manutenção e ter mais rentabilidade.